Se eu tivesse que fazer um anúncio de imprensa sobre lingerie, página inteira, uma revista feminina, mas também poderia ser uma revista masculina, porque acho que funcionava das duas maneiras. A mulher é fotografada num ambiente negro onde só se realçam as curvas da própria mulher. E a luz incide nas curvas e incide no vermelho vivo da lingerie. Tudo isto a fazer realçar qualquer coisa, uma ideia, algo que levasse, quer um homem, quer uma mulher, a adquirir. E por cima desta imagem, ou junto a esta imagem, uma frase apenas. A força de um segredo. A força de um segredo. A força de um segredo. Onde está o seu apoio? Transcrição e Legendas Pedro Negri